Se você ainda não me conhece, esse aqui é o meu canal de cortes, onde eu posto os melhores momentos da minha live Mano, eu queria agradecer a você que tá assistindo esse vídeo E você que é inscrito nesse canal, que você tá me ajudando demais, beleza? Bora bater 50 mil inscritos, bora pro vídeo, e é isso, tamo junto O cara caiu errado, caiu errado, caiu errado Nossa, foda-se Peguei Mata O outro caiu aqui também Aqui, aqui, ó Perfeito, caiu aqui Mata? Não, eu destruí ele, cara Decentagem é isso Minha half de power Ah, você tá? Opa Pode ficar Pode ficar, pode ficar Você tá pegando mais skills, você tá pegando mais skills Pode ficar Ah, então eu vou ficar foda-se Ai, tem cara aqui, você tá Tô indo, tô indo, tô indo O amigo dele tava ali onde eu tava O bloco O amigo dele tá aqui, ó Tá querendo guivar Ai Que isso Que isso O canal Tony Hawk Eita porra O gênio Tá craque da bola esse cara A gente tá querendo subir de novo Usar o skate Ah mano O cara ele vai querer só torrar Torrar metz Torrar metz Caralho eu tô pegando kill Não tô fazendo é nada Tá passando o carro O cara aqui ó Na minha frente Aqui ó Dá pra esperar Bora jogar Último vai Três, 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 três Um que me deu Segura aí Ah, não sei se esse cara parece Não é não Vamos botar três e três kills Não é Quarenta e sete 140 140 140 145 Um Ficar com o metal deles Que eles vão ficar sem espaço Cubaco Matei um Chegou mais cara Chegou mais cara Me ajuda Me ajuda Sai Relaxa Cubaco aqui ó 37 40 40 20 12 12 Caí do caralho Relaxa 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 É que eu fico puto aqui Tipo zero skill O cara ele tá na cara Andou reto e deu 200 Bora Não deixa ele sentar Não deixa ele sentar Não deixa ele sentar Um pouco Hã? Deixa ele sentar Um pouco Tá morrendo aqui É um tiro Matei Cuidado Certei você Certei você Matei ele aqui Ó um cara que marcha Tomei Tô me curando 75 Tá Tô de boa aqui tá Tô de boa aqui tá Tô de boa me curar Olha ó Ele vai Matei Boa Ó ele vai lhe pegar Laute ó 3, 2, 1 Vai 15 23 Eles vão desacatar Na nossa cabeça Tá 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 sobrou um ali ó 14, 28 Tem ali ainda? Aham O outro tá lá Dei 26 Ó Ó Fua Fua Triste 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 Fora nem White Matei Vou segurar o outro aqui Triste Triste Matei Nice Triste 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 Mano, aquilo ali não deve ser pro não, tá? Ah, ele tá em cima da casa ainda. Sem tirolesa. Esse desliza aqui, ó. Sem espada, tá? Ué, eu vou subir aqui. Bora. Quer ir nele? Bora, vai. Ele veio, ele veio. Não! Calma, meu jogo bugou esse tempo. Arrugue. Tá de boa? Vai pra você, né? Fica fácil. Ai, que gato. Ai, que gato. Sueto, munca, sueto, munca, sueto, munca, sueto, munca, sueto, munca. Onde é que é? Fulgato? 120. 100. Matei. Cataí. Bora. Lé, ó. Ele veio, ele veio. Olha só, Lé, cuidado. Caralho. Ó, o cara vai no coste, tá? O cara vai chegar no coste, o cara vai chegar no coste, não. Tá. Lé. Olha só, o Zakatano. Caralho, que susto. Tomou. Fulbox. 160. Fulbox. Toma de 200. Ah, vai tomar no cu, ué. Edita, edita, que resta? Mano, bate full splash agora pra você, tá? É todo mundo aqui, Paitano. Bora, bora. Já pra aqui, já pra aqui. Lela direita, tá? Em cima, na mãozinha. Mano, agora calma, cai na cabeça dele. Matei. Nice. Vai também aqui embaixo. 12 mítica, 12 mítica, 12 mítica. Mano, vai tomar no cu, ué. Relaxa, cara. Joga em cima do prédio, você tá aí. Tem splash? Tenho. Olha, pegando o cara ali, ó. Olha o solo, tá? É dois solo ali, dois solo. Voltou pra gente. Olha, se mataram lá embaixo. Vamos se matando. Alguém pegando tirolesa. Será que tá pegando tirolesa aqui, ó. 30. Uso, bagulho. 14. Ó, o digger tá solo, eu acho, tá? Ele matou um cara. Aham. Ó. Aqui, ó. Subindo aqui, ó. 51, 67. Nice. Arpa aí. Ó, é, 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 ó. É nóis esses caras aqui, o digger é solo. Czt, white, um tiro. Nice, nice. É nóis esses caras, o digger é solo e o Edson solo, tá? Tá. Vai quebrar nóis, quebrar nóis, tá? Tenta, da mesma maneira. 15. Continua tofando ele. Com essas skills, nós não ganhar. Ó, vai subir o prédio. Não, a gente ganha, certeza. A gente ganha. Vai subir o prédio. Ó, mataram o Edson. É só a gente parar naquele prédio, ó. Tô me ajudando aqui, ó. Ué, tenta pegar aqui, ó. Tenta, não. Tenta pegar aqui, ó. A gente tenta ajudar o digger, ó. Ó. O digger é matou, o digger é matou. Desce. Trinta. Velho. Duzentos. Nice. Vamo! Mano, é impossível nós ganhar, eu juro. Se nós não ganhar, eu juro que eu faço atrocidades contra a minha própria vida, velho. Que isso, cara? Mano, juro por Deus, ô, Setan. Mano, sei lá, eu faço loucura aqui se a gente não ganhar, velho. O que você sempre atira uma vez depois de recarregar a arma e depois você carrega de novo é pra ganhar mais velocidade na hora de carregar, tá ligado? Porque a gente vai ser arma quando ela tá... Quando você atira e recarrega, ela recarrega rapidão. Aí depois ela vai recarregar de novo, ela... Ela demora. Aí ela tem dois pentes por isso. É, dois pentes. É um pente rápido e um pente normal. Deixa eu ver a tabela. Ganhamos, chat? Ninguém fez mais que nós. A gente ganhou uma com 18 e uma com 17. Mas dessa vez foi menos ponto? Hã? Não, é porque não contou nessa partida ainda. Ah, entendi. Mas acho que foi menos ponto sim, não sei. Vamos! Agora será? É só na trio que é muito ponto, é? E você só acredita no final. Não, gente. Deixa eu ver, eu fiz em mim. É impossível ter perdido. Sério mesmo? Aham, vai lá. É impossível. Ai, finalmente top 1, cara. Finalmente. Vou falar com a minha mãe. Ganhei!